o salve galera do canal o que que fora traguei a minha seguir pessoal aí acabou de revelar aí um evento tá chegando no battlefield 2042 tá galera que vai começar hoje vai começar né dia 9 de julho até dia 16 de julho vai começar um evento aí tá com colaboração do Dead Space um jogo que tem no gameplay caso que queira adquirir a jogar o jogo né é um jogo de terror recomendo bastante aqui curte esse gênero de terror aqui é assinante do Xbox aí tem a trilogia aí a versão do Xbox 360 e recentemente foi feito aí né o Dead Space Remake né lá do 1 fizeram um remake do game aí que tá muito bonito recomendo jogar quem quer jogar um jogo de terror beleza galera durante esse evento galera é os jogadores terão a oportunidade de jogar com o modo Outbreak qual as equipes são testadas por sua resiliência humana e engenhosidade contra os igas né inteligência artificial né certo enquanto tentam escapar do laboratório Boris tá é o seguinte pelo jeito que eu entendi aqui vamos jogar com jogadores normal que seriam os humanos e esses zumbis entre aspas tá esses bichos aí mandado aí serão controlado por IA né inteligência artificial seriam os bots do jogo o que eu entendi então você não vai poder controlar aí tá esses personagens aí zumbis aí certo recentemente né teve um evento dele que teve esses bichos aí que achei um evento horroroso muita gente também não curtiu o evento vamos ver esse evento como vai ser tá certo várias recompensas galera tá incluído nesse evento tá várias recompensas gratuitas poderão ser desbloqueadas incluindo um novo amuleto de arma e uma skin além de um novo um novo breakout né kart e tag essa colaboração também apresenta um pacote dead space tá contendo uma roupa lendária do especialista alvo marcado três visuais lendárias de armas e mais e um pacote e o pacote né custa para você adquirir nessas recompensas aí é lendárias o pacote custa 2.200 os batalhos os Battlefield Coins tá preço do passe de batalha que não tem mais no jogo né certo eu vou fazer adquirir a skin do a do Isaac né e o personagem que tudo é dispense chama Isaac aqui para quem jogou tá com certeza se as que dele apaga as que das armas vai ser paga tá essa então então vamo lá é vou trazer conteúdo aí vou fazer um live mais um vídeo alguma coisa assim vou jogar evento mas e vou curtir tá se eu Eu recomendo pra vocês, eu faço um vídeo, alguma coisa assim, mas isso é o que eu quero saber de vocês, e se vocês estão curtindo aí, estão ansiosos pra jogar o evento, curtiram a skin que está vindo pro evento, vocês acharam estranho importar uma skin de um jogo deles no Battlefield, outro jogo deles, você errou, no Battlefield, isso significa o que, que talvez o novo Battlefield mais pra frente ia vir, eles vão criar skins dos jogos deles, sei lá como vai ser, tá, então é isso aí, então, forte abraço, Fica com Deus, valeu, até o próximo vídeo, tamo junto, e comenta o que vocês acharam aí, sobre isso, show, forte abraço, valeu, até a próxima, e fui!